Música Ok, mais uma vez eu por aqui Luan Locutor trazendo imagens bacanas, imagens legais pra você Na TV Locutor, a TV do povo, nosso canal no Youtube E esta é a cidade de Maria, hein? Estamos chegando aqui na entrada de Maria Daqui a pouquinho estamos passando por Sapé Indo até a capital do estado da Paraíba, capital João Pessoa E aproveitamos pra gravar esse vídeo legal Esse vídeo bacana pra você, essas imagens legais Aqui na cidade de Maria Também na cidade de Sapé E aqui na frente, aqui mais a frente como você pode ver tem a praca obra E justamente é a obra Da transposição de São Francisco Que está chegando já a nossa região, a região do Brejo Da Paraíba E foi feito um desvio, né? Pra poder o pessoal trabalhar Aqui já na entrada de Sapé E... Tá aí A obra do canal Da transposição do São Francisco aí a todo vapor E a gente resolveu trazer essas imagens legais pra você Como você pode ver aí, ó É... Bastante adiantado o serviço E... A gente tá trazendo essas imagens legais pra você E dizendo a você que não é inscrito na TV Locutor Se inscreva Ative o sininho De notificações Você que já é inscrito O nosso muito obrigado O nosso carinho O nosso respeito E... Sem vocês A gente não estaria aqui Trazendo essas imagens bacana Esse vídeo legal Pra vocês E aqui já em Sapé Já estamos Chegando a cidade de Sapé E... Você que é inscrito E você que não é inscrito ainda E se inscrever Claro Faça seu comentário Deixe seu like E... Deixe sugestão Peça seu alô Que a gente tá por aqui Pra atender a você Telenauta Você é o espectador Da nossa TV Locutor Fiquem com Deus Um abraço E até os próximos vídeos Se assim o criador nos permitir E... 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 Música Música